Oi gente, tudo bem? Aproveitar que a gente tem um tempinho pra poder conversar, claro. E eu quero aproveitar hoje pra agradecer, antes de mais nada, sempre, sempre, sempre agradecer com muito carinho, muito respeito a todas as pessoas que estão inscritas aqui no canal. Esses dias eu recebi uma informação dizendo, nossa Mário, você tem mais inscrito do que tem na minha cidade. Ai, achei uma barato isso. E claro, me deixou muito feliz também, né? Saber que tem tanta gente se inscrevendo, se sentindo feliz, gostando de fazer as aulas. Isso faz com que a gente que dá as aulas, que faz os exercícios, que apresenta pra vocês essa metodologia de aula, faz a gente se sentir nobre. Eu, pelo menos, me sinto bem e eu falo com algumas alunas que falam pra mim que se sentem extremamente felizes. Dona Sebastianda, Dona Nativa, a Sônia, a Cris, a Vera, as Veras, na realidade, se sentem muito felizes de poderem participar das aulas com vocês. Fazer essa ginástica com vocês é muito gostoso, é muito prazeroso mesmo. E a gente sente, eu pelo menos, sinto a energia quando vem de vocês. É um negócio muito especial, é um negócio muito gostoso mesmo. E eu só tenho sempre, sempre mesmo, agradecer muito a Deus. Agradecer a vocês, deixa eu acender a luz aqui, peraí. Agradecer, se bem que não muda muito, né? Ainda bem que tá de dito. Agradecer a vocês que fazem essas, os comentários. Hoje nós vamos fazer várias coisinhas juntos, eu e vocês, tá? Eu tenho que buscar músicas pra vocês. E eu quero responder e falar sobre alguns assuntos que são interessantes pra o nosso canal, pro nosso dia a dia. Mas antes, eu quero abrir esse vídeo dizendo o seguinte. Primeiramente, mandar um abraço, um beijo carinhoso pra uma pessoa que pode... Ah, vocês acharem estranho eu mandar um beijo pra essa pessoa, mas é pro Felipe Neto. Felipe Neto é um youtuber que tem 21 milhões de seguidores. E eu quero mandar um recado pra ele, dizendo que pra ele buscar a felicidade real, ele tem que fazer coisas que ele ame realmente. E a família dele, ele em si, postou um vídeo esses dias dizendo que ele tá numa depressão profunda. Profunda? Não sei se você chega aí. Falei com a minha irmã, não vi ainda. Minha irmã que falou dele. Porque ele anda triste. Como é que uma pessoa cheia de dinheiro, que pode ir onde quiser, fazer o que quiser, tá triste? É claro que pode, gente. Porque dinheiro não é tudo. Pra mim, o primeiro passo pra você ser feliz é você ter o seu corpo saudável. Os outros passos são várias... Pra várias pessoas é diferente. Mas o primeiro passo pra uma pessoa estar feliz, pra uma pessoa estar bem com ela mesma, é estar saudável. Não estar sentindo dores. Vou falar sobre dores hoje, tá? Que me perguntaram umas coisas. Vou falar mais. Falei rapidamente em aula. Não estar sentindo dores. Podendo fazer seu xixi, o seu cocô sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Você poder... É... Ter a sua vida inteira Sem você... Sem você... É... Sem você... Deixa eu ver a palavra certa que eu preciso empregar. Porque eu sei que é complicado pra uma pessoa ter que depender da outra pra tudo. Eu sei disso, porque eu trabalho com pessoas assim. Eu sei que é muito complicado a pessoa que era extremamente ativa, hoje, ela não está. E essa questão toda que faz as pessoas, às vezes, não estarem na sua faculdade normal, no seu estado normal, ou porque não consegue andar, ou porque não consegue fazer suas necessidades fisiológicas sozinhas, isso deixa as pessoas muito tristes. Então, o primeiro passo pra você ser feliz é quando você está com todas as suas faculdades sãs. Com todas as coisas em ordem. A partir daí, você vai escolhendo seus passos. Um outro passo que eu acho é você ter o amor da sua família e o amor das pessoas que estão em volta de você. Um dia me perguntaram assim, Mário, você não sente falta de ter relacionamento com ninguém, nem de namorar com ninguém? Não, não sinto. Porque eu recebo tanto carinho vindo de vocês, tanto amor vindo das pessoas que estão na praça, hoje, atualmente comigo, que estão fazendo as aulas comigo, que estão todo dia comigo ali, todo dia comigo no Facebook. Pessoas reais. Não as pessoas de fora. Que eu digo que são pessoas de fora. Vocês que me acessam no canal. Só que vocês não são totalmente de fora. Porque a gente conversa, eu converso com várias pessoas pelo YouTube, pelo Face não, gente. Pelo WhatsApp. São muitas linhas de comunicação, aí dá uma confusão lá na minha cabeça. Mas eu converso com muita gente. E converso mesmo. Porque o trabalho do profissional de educação física, do professor de ginástica, não é só dar um, dois, três, quatro, cinco. Não, não é. Se você quer ter o seu aluno com você sempre, você que é profissional de educação física, terminou a sua educação física, terminou a sua faculdade, não pensa que acabou aí, não. Isso é só a unha do que realmente o seu trabalho tem que ser feito. Você tem que saber sobre psicologia, sobre psiquiatria, eu estava dando uma lida nas disciplinas da educação física. Hoje, infelizmente, infelizmente mesmo, falta muita informação ali que o profissional da educação física teria que saber. Um pouquinho de várias coisas que faltam. O principal, primeiros socorros, você precisa saber isso. Você precisa se reciclar, você precisa saber essas informações, porque seu aluno te engana. Ah, eu tenho muito aluno que me engana. Né? Ó, deixa eu anotar uma coisa aqui. Então, assim, quando você aprende outras coisas do seu trabalho, da vertente do seu trabalho, porque muita gente me procura, porque fala assim, nossa, Mário, o meu médico, psiquiatra, pediu para eu fazer exercício, porque ele disse que vai melhorar o meu humor. E é verdade. Mário, minha psicóloga, falou para eu fazer exercício que vai melhorar a minha atenção. É verdade. Então, às vezes, o aluno, você que é personal trainer, que vai na casa do seu aluno e que está sempre com pressa, correndo, porque tem uma aula grudada na outra porque você está precisando de grana. Eu sei, eu também sou assim. Mas dê um tempo para conversar com o seu aluno. Tenta entender o porquê que ele está fazendo ginástica. Se ele está fazendo ginástica por causa física ou por causa psíquica. Eu estou te dizendo isso só assim, um pouquinho fora do nosso assunto, que é só o fitness e tal, porque eu tenho muitos professores que eu tenho muito carinho, que são recém-formados, que entraram na profissão agora, que têm me perguntado qual é o segredo de manter tanta gente junto tantos anos assim. Não é só a aula da ginástica, porque se vocês analisarem, a aula acaba sendo sempre a mesma coisa. Só muda os movimentos, só muda alguns exercícios. O principal disso é o que eu tenho depois da aula. É alguma conversa um pouco mais complexa, é alguma conversa um pouco mais íntima com o seu aluno. Você também tem que tomar muito cuidado no campo que você pisa com o seu aluno, porque o seu aluno pode te ver com outros olhos e confundir algumas coisas. Não estou dizendo a titular de gostar fisicamente como homem e mulher. Não. Mas pode ter em você um ponto de equilíbrio muito grande e tudo que ele vai fazer ele te procura. Não pode ser assim também. Tá? Então é só um adendo que eu estou dizendo que o professor de educação física precisa principalmente prestar atenção no que o seu aluno está querendo. Prestar atenção no que esse aluno veio fazer com você. certo? Bom, eu quero aproveitar hoje também para poder mandar um beijo. Eu ia falar no final do vídeo, mas eu vou falar no começo. Mandar um beijo muito especial para a Marcia Angelita, que é uma aluna que está comigo já há um certo tempo, já fez um ano que ela já está no canal comigo. E ela é uma aluna que tem o depoimento, que eu vou colocar o primeiro depoimento para vocês aí, para vocês verem esse depoimento dela. E esse depoimento fala sobre uma pessoa que teve que fazer uma operação séria no braço, nas linfas, que ela teve um problema sério de câncer nas linfas e mexeu um pouco no seio, mexeu um pouco aqui embaixo na axila. E ela me mandou uma mensagem muito linda que ela foi na médica dela e por causa dessa técnica que a gente usa que é o Saúde ao Ar Livre, que é o Saúde ao Ar Livre não, que é a técnica que eu dei o nome de biofísico, que é essa aula que eu dou para vocês, ela disse para mim uma coisa que me deixou muito feliz, que foi o tecido da mama dela que melhorou. Parece que houve uma reconstrução do tecido mamário e eu não sabia que poderia acontecer isso. Mas é óbvio que vai acontecer. Você sabe por quê, gente? que os movimentos que eu trabalho na nossa ginástica eles são intensos em movimentos para resistência. É exercício para atleta de velocidade de resistência que no caso meu a ginástica olímpica a gente precisa de uma explosão rápida e tal para acontecer as coisas rápido, ter força. Então todo exercício que eu passo para vocês que aquele movimento rápido, aquele muda para lá, muda para cá, inclusive aquela bagunça que eu me perco e tal, faz parte também. Porque eu não sou realmente o tipo de professor que monta uma coreografia quadradinha, inclusive eu até perdi uma seleção de professores num prédio por causa disso. Mas não era meu perfil realmente, eu gosto de dar aula de ginástica. Realmente eu percebi isso. O meu negócio é ginástica, coreografar, brincar assim com um grupo que já saiba dançar, porque senão eu me empolgo e aí a pessoa acaba não fazendo. mas essa aula reconstrói o tecido do músculo inteiro. Qual é esse tecido? Aquela membranazinha fininha que fica no músculo, que inclusive ela inflama, que inclusive é o que dá fibromialgia e as pessoas que têm fibromialgia eu agradeço demais todo o retorno que vocês me dão sempre. Porque isso me deixa muito satisfeito em saber que vocês estão fazendo essa aula comigo e está melhorando a musculatura de vocês, a sensação da fibromialgia está ficando mais baixa por causa dos movimentos que a gente faz. Mas tem que fazer diário, cinco vezes por semana. eu vejo gente fazendo aula até de domingo, vocês são loucos, vocês são loucos. Eu não faço de sábado e domingo porque eu tenho uma carga, vai voltar novamente uma carga horária de aula para mim que vai ser de quatro a cinco horas de ginástica todo dia. Mas olha só, presta atenção. É das oito às nove, aí eu tenho umas aulinhas leves com meus idosos carinhosos, depois eu tenho das seis e quinze, das seis, depois eu tenho das sete, da noite. Então, tem um tempo muito grande de uma para outra. É isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Não é para fazer cinco, seis horas de ginástica grudada que vai fazer mal para vocês e isso é uma coisa que eu não quero. Tá? Até babei. Bom, então assim, essa aula reconstrói uma parte do nosso corpo que eu não sabia. Por que que eu não sabia? Porque eu nunca pesquisei, porque nunca ninguém me disse, porque eu nunca tive esse feedback, porque eu nunca tive tantos alunos como eu tenho hoje, cinco mil trezentos e noventa e seis, até esse momento, dezesseis horas e treze minutos, cinco mil trezentos e noventa e seis pessoas estão aí fazendo uso do nosso serviço, do nosso canal, enfim, fazendo exercício com a gente. Porque isso é o que faz o que traz a felicidade. Um corpo são é um passo para a felicidade. Tá? Bom, agora vamos deixar de delongas e eu vou vir falar com vocês o que eu vim falar, tá? Então, durante essa conversa toda que a gente vai fazer, que eu quero responder algumas coisas que me perguntaram e quero aproveitar e falar com algumas pessoas que deixaram mensagem hoje, inclusive, aqui no canal para mim, pessoas que deixaram mensagem da semana passada, porque, assim, se vocês estão me deixando mensagem é porque eu quero conversar. O que eu gosto mais, o que eu acho mais gostoso, gente, vocês me enchem de elogio, o que eu vou explodir daqui a pouco, vou sair voando por aí daqui a pouco, isso é muito bom, muito bom, eu fico muito feliz, eu sei que eu não agrado a todo mundo, que, às vezes, o meu jeito, até o meu jeito de falar incomoda algumas pessoas, mas eu não sei o que é isso, né? Eu, assim, eu não acredito na inveja, mas que ela existe, ela existe, tá? Mas eu não permito que ela me atrapalhe, muitas coisas acontecem, muitas coisas aconteceram na praça, mas hoje tá tudo em ordem, eu espero que a paz reine em volta da nossa região aí, porque tava muito violenta, tava tendo muito assalto, mas agora, em conversa com a polícia militar, eles ajudam a gente, apoiam muito a gente, então tem aí um pessoal que, inclusive, parece que está paisana, andando na região pra poder ficar de olho em tudo, pra evitar os assaltos, somente isso, os assaltos, os usuários comuns, os da praça, não vou ter problema nenhum, mas os assaltantes que estiverem aí espreita, vai estar de olho. Bom, vamos deixar de delongas, e a primeira coisa que eu quero falar, gente, que me falaram esses dias, eu não lembro o nome da pessoa, tá? Me desculpa mesmo, é sobre a diástase, que é uma distância que dá no abdômen quando a mulher fica grávida, e quando o homem fica muito barrigudo, abre essa região daqui com três quadrinhos, fica aberto, mas existem exercícios que melhoram a diástase, e muitos exercícios que a gente faz aí no nosso canal, melhora, principalmente os abdominais, que são aqueles que a gente faz curtinho, tá? Que eu mando vocês subirem e assoprar, assoprar e assoprar, pra poder forçar o músculo do abdômen a fechar. Então, assim, as respirações que eu peço pra vocês fazerem também ajudam nessa questão da diástase, faz ela fechar, faz a musculatura ficar mais rígida, tá? Então, vocês podem fazer essas aulas que a gente tem aí, porque vai fazer muito bem pra vocês, não vai fazer uma... não vai abrir demais a barriga de vocês, tá? Pode fazer com segurança, pode fazer numa boa, que vai dar tudo certo pra vocês, certo? Só não anotei o nome da pessoa que me deu essa dica, a Marta Rocha. Marta Rocha que me mandou a informação sobre a diástase e os abdominais que a gente faz ajuda nessa diástase. Não é aquele abdominal que a gente abre e fecha, é o abdominal mais concentrado, que é o abdominal do balé clássico, é o abdominal da ginástica olímpica pra fazer nosso tórax ficar bem fechadinho, bem aliado pra os movimentos poderem acontecer no momento que a gente faz a aula lá, tá? Então pode fazer a aula da nossa ginástica porque a diástase vai fechando com o tempo, o músculo vai se moldando, então pode fazer, tá? Não tem problema. Continuando aqui, olha, eu quero falar sobre, é... Quero falar com a Shirley, Shirley Aguiar. Ela falou pra gente aqui no canal, eu acho que muita gente também deve acontecer a mesma coisa. Ela já é magrinha, emagreceu mais 3, mais 3 quilos, ela pesa 48 quilos, tá pesando 43 quilos. É peso de atleta, né? Pelo que eu vi, ela tem uma altura, ela não é muito alta, tá no peso certo, ela falou assim, Mário, eu não quero mais emagrecer e que não sei o que e tal. Seguinte, o que você emagreceu era o que tinha de excesso de gordura no seu corpo, tá? Como você não quer mais emagrecer, isso me deixa, é complexo, porque eu também não quero mais emagrecer, eu quero continuar mais forte. O que que eu tô fazendo? Comendo de tudo bem. Mas olha, é o seguinte, eu tenho o meu sangue normal, o meu colesterol normal, tudo bonitinho, você tem que ver se tá tudo certinho, tem, eu acredito que deve estar, Shirley. Shirley Aguiar, tá? Acredito que deve estar tudo certinho aí no seu corpo, por isso você emagreceu certo. uma dica que eu te dou, é, ou você, 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 só a Shirley, gente, e as pessoas que têm essa mesma questão, pode aumentar o pezinho, pode colocar o pezinho de um quilo, porém, cuidado com isso aqui, fica muito malhada, tá? O que que eu te indico? Eu te, sai, Mário, eu não quero te fazer, eu acho tão gostoso quando alguém me fala isso, Mário, eu não quero deixar de fazer essa ginástica, não precisa deixar, tá? Porque senão a gente já tava um pavio, tudo bem que eu vou emagrecer mais, vocês vão me ver mais magro, tá? Vocês vão me ver mais magro, porque eu vou começar, fiquei um mês sem dar aula à noite, vou voltar agora, então vou ficar um pouco mais magro, mas magro com saúde, porque eu vou estar com resistência, só que tem um porém, excesso de exercício faz você ficar resfriado, excesso de exercício, excesso de aeróbica, abaixa a sua imunidade, cuidado, tudo em excesso faz mal, ai Mário, você vai fazer em excesso? Não, porque o meu corpo está acostumado a fazer até seis horas de aula todo santo dia, isso há 40 anos, 40 anos, eu tenho 44, vou fazer agora, dentro dos 4, 5 anos de idade, eu ficava de 5 a 6 horas fazendo ginástica olímpica, tá? Então, a minha concepção física, eu passei na puberdade, passei da puberdade fazendo isso, há uma dica rápida, parênteses, mamães que tem seus filhos, coloque eles no esporte, gente, bota essas crianças no esporte até elas passarem da puberdade, peraí que você comeu bem isso, até ela passar da puberdade, se ela passar da puberdade fazendo esporte, essa pessoa vai ser esportista sempre, não que seja com todo mundo, tá? Mas normalmente é assim, por que que acontece isso? Quando você entra na puberdade, você cria um DNA, muda seu DNA, muda suas células, muita coisa acontece, dá uma loucura, e se você vier com essa loucura toda, cheio de energia, com esporte, vai ser muito melhor, então assim, se você tem uma concepção esportiva, seu corpo vai responder melhor, por isso que eu tô falando isso pra você, Shirley, talvez você tenha um corpo que tenha uma concepção esportiva boa, e aí o que que tá acontecendo com você? Você está emagrecendo, você está, é, respondendo mais rápido aos movimentos do que normalmente uma pessoa que não tem tanta, liguei a ventiladora aqui, que não tem tanta resistência física, como você talvez tenha, responderia, tá? Então o que que eu quero dizer pra você? Aumenta seu peso um pouco, aumenta seu peso um pouco, ou faz toda a aula sem pesinho nenhum, porque aí você não vai emagrecer mais, se você aumentar mais um pouco, você vai aumentar um pouco mais o seu peso físico, porque músculo pesa mais que gordura, já pensou você aumenta 3 quilos de músculo? Mas é a seu critério, tá? Pense bem se é isso que você quer fazer, tá bom? Então muito cuidado com relação aos pezinhos. Vou falar com a Cristina Hernandes. Você também não sabe o quanto você me ajuda, me dizendo que eu estou lhe ajudando. Você não consegue, vocês aí, ó, não conseguem imaginar o quanto é prazeroso pra mim ver só comentários carinhosos que vocês me fazem. O respeito que vocês têm pelas pessoas que fazem aula comigo na praça é inenarrável, ó. É verdade. Estou falando de verdade do fundo, do começo, de baixo, de cima, do lado esquerdo, do direito, do meu coração. porque, gente, quando a gente, quando eu montei esse canal, eu não montei pra chegar até vocês. Eu montei só pra chegar o pessoal da praça, pra eles fazerem auto-correção, pra eles prestarem atenção em mim, nos movimentos que eu tô fazendo, pra quando eu vier fazer aula, fazer direitinho. Mas pergunta pra mim, ou pra eles, se elas assistem. Não assistem. Dificilmente eu tenho alguém que assiste. Márcia Silva, um beijo, minha negra, linda, carinhosa, que faz aula comigo, bonitinha. Até contribui, já falei isso em outros vídeos, contribui com a mensalidade, ela quer contribuir. Eu vou dizer não, não sou bobo. Então, assim, os alunos que assistem aula na praça, conseguem fazer o exercício melhor, conseguem fazer os movimentos bem melhores. Então, Cristina Hernandes, parabéns pra você. Você me ajuda muito, me dizendo que eu estou lhe ajudando, que estou fazendo uma diferença na sua vida, viu? E essa diferença, chega em mim, chega nas pessoas que estão na praça, que cada vez que eu leio uma mensagem como a sua, como a da Márcia Angelita, como de outros alunos que mandam mensagem pra mim, nossa, me empolga demais, gente. Me empolga demais, me deixa muito feliz. me deixa completo, me deixa realizado. E eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, porque se eu tivesse a coisa errada, já tinha gente morta, toda torta aí na praça. E eu não teria um apoio muito carinhoso, que eu quero mandar um beijo pro pessoal da Academia Just, assistindo o André lá, que está sempre em contato comigo, e quero indicar a academia dele também, porque depois que eu o conheci, e sei bem dos profissionais, eu indico sim, ali sim o pessoal faz um trabalho legal. Você não vai se machucar lá não, viu? Então, presta atenção, busque o melhor pra você, com preço bom, que é o que tem lá na Just, tá? Olha, quero mandar um recado, falar também com a Carla Braga. Carla Braga, é o seguinte, não é normal sentir dor, tá? A contínua, assim, me perguntou assim, me perguntou assim, Marli, é normal sentir dor? Foi a Carla que perguntou. Não é. Senti dor no meio da coluna, no osso? Não é. Senti dor nas articulações? Não é. Senti dor no joelho contínuo? Não é. Tá? Se isso estiver acontecendo, algum problema crônico está acontecendo, ou você está com algum problema de articulação, ou está com algum desvio da coluna, como você disse, eu não sei se foi na coluna que você falou, mas não é, meu amor. Sabe por quê? Porque se está sentindo dor é porque o teu corpo está te avisando, o corpo da gente é tão inteligentezinho, presta atenção nele, presta muita atenção. Você vê, eu e a dona Célia fizemos um exercício, se sentiu super bem, mas já que ela estava bem, ela pegou, deu uma forçada a mais, eu deixei forçar, o que aconteceu? Machucou. Machucou como? deu uma fisgada, não na coluna, mas no músculo. mas essa fisgada e esse equilíbrio fez parar de doer uma dor crônica de dois anos na dona Célia. Dois anos reclamando de uma dor forte no quadril porque estava desalinhado. Então, assim, essa dor que causou, entre aspas, é normal. Forçamos demais, onde foi meu erro? E não ter prestado atenção que ela foi um pouco a mais e eu deixei. Mas ela está andando, está... Dona Célia é dura na queda, gente. Dona Célia, Dona Célia e seus é, vocês já conhecem. Depois eu vou fazer um vídeo essa semana com eles. E aí, o que aconteceu? Ela está sentindo uma dorzinha. Essa é normal porque nós trabalhamos. Agora, uma dor que ela ficou por dois anos, que ela tinha que acordar de madrugada, não aguentava... Isso não é normal. Tá? Então, se você está com uma dor assim, procure um profissional sério que você confie, que possa te indicar o exercício certo, fazer a coisa correta, para que você não se machuque. Então, assim, meu amor, se por acaso você está fazendo as aulas com dor, para de fazer assim. Sentiu desconforto? Não é para fazer. Agora, aquele desconforto de ter feito uma aula de bumbum, aquela dor que fica no músculo das costas, que parece dor no rim, depois de uma aula de pilates bem executada, esse é normal. Tá? Dor nos ossos não é normal. Dor articular não é normal. Dor na base da coluna não é normal. Ai, Mário, sinto todo de uma dor na base da coluna não é normal. Eu também sinto. Porque, às vezes, eu fico sentado nessa cadeira editando coisas e buscando música quatro, cinco, seis horas, às vezes oito horas sentado aqui. Aí não tem jeito, né, gente? Mário, como é que você fica oito horas sentado aqui? contando a fracionária, fazendo essa fracionária. Dá mais ou menos umas oito horas. Tem horas que eu fico quatro, cinco horas aqui sentado buscando formação e eu não trabalho só com a ginástica, né, gente? Trabalho com assistência técnica de computadores. Então, eu dou suporte técnico para algumas pessoas. O exercício me melhora. Então, se você não está se melhorando, Carla, com esse... Carla Braga, tá? Com esses exercícios, procure um médico para poder entender o que está acontecendo com você. Porque não é certo sentir dor, tá? A dor tem que ficar até setenta e duas horas. Passou disso, vai no médico que é algum problema sério. Tá bom? Deixa eu ver. Seguinte, Nancy Cora, tome sim o Kefir. Vai te fazer muito bem. Vai te dar uma melhora muito grande em vários aspectos. Só que eu percebi uma coisa maravilhosa que eu vou dizer para vocês. O Kefir, para cada pessoa, funciona numa coisa diferente. O Kefir, ele trabalha de uma forma muito inteligente, tá? Então, assim, para aquela pessoa que tem uma sensação de depressão, o Kefir ajuda. Para aquela pessoa que está, tipo, acorda sempre meio mal-humorado, meio irritado, o Kefir ajuda. Para aquela pessoa que está sempre meio preguiçosa, meio sem vontade de fazer nada, o Kefir ajuda. Vou falar desses três só. Tá? O primeiro que eu falei é de mim mesmo. O segundo é meu cunhado. Ele não acorda mais mal-humorado. Acorda numa boa. E o terceiro é minha irmã. que ela é mais preguiçosa, eu não gosto de fazer tanta coisa. O Kefir está ajudando ela, gente. Está dando uma ativada nela. Tá? Então, se você tomar esse Kefir, muita coisa vai melhorar. Não, questão do humor. Eu falei alguma coisa no primeiro, mas já me esqueci. É que eu falo tanto que você sabe que eu sou louca. Louca. Ah, teve uma pessoa que escreveu assim, FIA! Porque eu tremi demais. Eu também tremi, amor. É que eu não lembro o seu nome. Eu não fiquei chateado se você escreveu VIADO. Não tem problema nenhum, tá? Um beijo pra você também que ficou tremendo fazendo a ginástica. Muito bom. Mas então, Nancy, toma sim, vai te fazer bem. Mas eu tenho que falar uma coisa muito séria do Kefir que eu li. O Kefir, ele é muito rico em cálcio, tá? Uma vez que ele é muito rico em cálcio, pessoas que têm problema de cálcio, muito cálcio, tem que tomar cuidado. Não significa que não possa tomar. Pode. Mas uma quantidade pequena. Qual é a quantidade pra tomar o Kefir, Mário? Pra quem não está acostumado, tome 25ml todos os dias. Só que tem que prestar atenção. Aftas na boca e rachaduras no cantinho da boca. Por quê? É o seguinte, o Kefir é um componente ácido. Uma vez que ele é ácido, ele vai queimando tudo que tem que queimar ali, ele ajuda no emagrecimento, ele ajuda em um monte de coisa, tá? Então, assim, quando você toma o Kefir, é que eu já falei, desde a língua até lá, em tudo, ele vai cuidando de tudo. Só que ele vai pro foco principal. da minha irmã, ela sentiu que ela teve que ficar no troninho por algumas horas, mas ela não fez uma necessidade fisiológica muito mole. Não foi aquela fininha. Não. Sabe o que aconteceu, gente? Ela sentiu que ela fez as necessidades dela mais sólidas, né? Deixa eu falar aquela coisa. significa que o nosso intestino, ele tem 13 metros todo enrolado. Intestino grosso, intestino delgado, eu não lembro direito. Se esticar, ele é enorme. Então, imagina que você come, a comida desce, aí ela, todo aquele processo que acontece aqui no estômago, vira um bolo, e esse bolo se transforma num bolo fecal. e esse bolo fecal vai passando nesses 13 metros devagarinho. Se você não faz exercício, presta atenção no que eu vou dizer. Se você não faz coisas para o seu corpo se mexer, você vai ficar com coisas que chamam-se fecalomas. Esses fecalomas criam pontas e essas pontas machucam o seu intestino grosso. E isso é muito sério. O que aconteceu com a minha irmã? Ela soltou esses fecalomas. Porque às vezes ela sentiu um desconforto aqui, um desconforto ali. E o Kefir desceu pela goela abaixo da bonita e foi se prendendo. Quando ele viu umas bactérias que eu já te expliquei para você, quando o Kefir viu aquelas bactérias lá presas, falou, Oi, queridas! Tudo bem com você? Vem aqui, linda! O Kefir chamou a bactéria do cocô, se juntou ali e falou, vamos embora, descendo, enganou e mandou embora aquela coisa lá. É verdade, gente, é assim que acontece. Então, o Kefir trabalha desse jeito. Cora, pode tomar o Kefir. Atenção, muita atenção para a questão de cálcio. Se você tiver excesso de cálcio, não é muito bom, tem que tomar de forma fracionada. Vá no médico direitinho para medir isso daí para você poder tomar. Mas continua tomando, sim, porque é bom. Emendando uma coisa na outra, Mônica Cardoso, verdade, eu uso até no meu próprio olho o Kefir, eu pingo, dá uma ardidinha de uns 5 segundos, dá uma ardidinha boa. E depois, você sabe que tinha aquelas cobrinhas volantes no olho? Vocês já ouviram falar de cobrinhas volantes no olho? Melhoraram. Pararam? Pararam não, ainda vejo, mas melhoraram. Às vezes eu tinha um negócio que brilhava de um lado e do outro, coisa espiritual, não é nada espiritual não, gente, é problema mesmo que dá no olho, por excesso de, ou era excesso de exercício, enfim, ou era excesso de ficar olhando para uma tela. Então, o que aconteceu quando eu pingo o Kefir e dá uma ardidazinha boa, depois dá uma coisa cristalina, que eu vou contar para vocês. Miluca, adorei o seu apelido, Miluca, falar com ela sobre o que? E aqui, você está certo, as dores, as dores, Miluca, é o seguinte, é aquilo que eu falei, as dores melhoram mesmo porque a gente começa a se mexer e aí onde estava com a dor aqui, estava com a dor aqui parado, a gente bota para fora, o negócio sai, porque é tanto movimento, o sangue acelera tanto, o nosso metabolismo acelera tanto que faz com que o nosso corpo delibere essas coisas, adoro essa palavra, vamos deliberar, ela delibera tudo e joga tudo fora, bota para onde tem que ir, as dores vão para o xixi, vai para o cocô, sai tudo, tudo que é canto da gente, isso é ótimo, viu? agora eu quero mandar um beijo, carinho, Miluca, meus parabéns, viu, por você estar fazendo aula, sentindo essa mudança, sentindo essa diferença, Sônia do Rio de Janeiro, beijo para você, para a Marcela, vou falar do canal da Marcela depois, a Marcela, é Marcela do Rio de Janeiro, tem um canal, eu quero ver o seu canal depois, viu Marcelinha, muito mesmo, gente, eu quero falar uma coisa depois, mais profundamente, mas eu vou falar hoje já, jejum intermitente, é mara, é mara, é mara, mas tem que fazer com muito cuidado, prestar muita atenção, e, querendo ou não, a gente já faz o jejum, quando a gente vai dormir, jejum intermitente não é para emagrecer, ele renova muita coisa no corpo da gente, é muito, 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 muito importante, e muito interessante a questão do jejum intermitente, tá? Então, eu vou falar mais sobre isso em breve, eu já estou fazendo, jejum, ah, para quê? para ver o que que dá, só para ver o que que é, mas parece que dá uma energia diferente, eu já senti isso, tá? Eu já sou bastante energético, mas quanto mais energia, melhor. Eu quero poder enfiar o celular em algum buraco meu e o celular carregar, ah, já pensou que loucura? Loucura. bom, e para finalizar, por favor, entre no nosso site, apoia.c, apoia.s, de sapo, e de escola, barra saúde ao ar livre, eu vou colocar aí embaixo, e bem no cantinho, em cima, no canal, também tem o site para apoiar, gente, é cinco reais por mês só, vocês já apoiam esse canal, e me ajuda a gerar renda, não para pagar a conta, não, é para poder criar um espaço legal para o pessoal fazer uma ginástica boa na nossa praça, e para melhorar cada vez mais para vocês, porque aí eu vou comprando aparelhos e coisas novas para vocês poderem conhecer, coisas que vocês podem ter em casa também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar, só isso, tá? Um beijo e até a próxima.